E aí galerinha antenada nas ferramentas aqui do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E eu espero de verdade mesmo que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha. Hoje vou apresentar para vocês mais uma gringa. Na realidade não são uma, são duas. Duas ferramentas vindo direto dos Estados Unidos. E as duas fazem parte do combo da HIDGE, a bateria 12V. O modelo do combo é R9000K. Essas ferramentas eu importei direto dos Estados Unidos de um parceiro do canal. Então quem tiver interesse, os dados dele vão estar na descrição do vídeo. Esse combo originalmente acompanha duas baterias, uma de 4A e uma de 2A. Mas devido a fortes promoções que estavam acontecendo lá fora, eu acabei encomendando uma bateria extra de 1.5A, pois estava muito barato. Mas ela não faz parte do combo, é para vocês ficarem cientes disso. O que acompanha o combo R9000K? Uma bela bolsa de nylon para transporte. A bolsa é toda colchoada por dentro e protegida. É uma bolsa simples, sem bolso dentro. E o seu carregador. E o encaixe das baterias é tipo cluster, aquelas redondinhas que entram por baixo. E de resto não precisa fazer muitas cerimônias, pois quem acompanha o canal assiduamente sabe que eu já venho apresentando esses modelos no decorrer dos últimos dias em comparativos contra outras ferramentas. E sendo bem sincero, né pessoal? Elas estão andando muito bem. Não estão perdendo para nenhuma aí das grandes marcas que são vendidas aqui no Brasil. Possui um motor 4 polos com escova de carvão, velocidade variável, reversível e freio instantâneo. No caso da parafusadeira de impacto, não vou dar muitos detalhes, pois ela vai ser assunto para outro vídeo para não ficar muito longo. Então eu já fico sabendo que daqui uns dias vai estar saindo vídeo da parafusadeira de impacto RID 12V. Ela trabalha em dois modos, furadeira sem impacto e parafusadeira com 17 níveis de ajuste de torque. Também possui duas velocidades mecânicas e um clipe para pendurar a ferramenta em um cinturão. E o clipe pode ser colocado em ambos os lados da máquina. Bateria de 2A e a que eu vou usar no teste é de 4A. E ela segue aquele padrão top de qualidade da RID. Com aquele soft grip com uma textura que dá uma ótima pegada. E possui o corpo emborrachado estrategicamente onde precisa ser, até mesmo embaixo das baterias. Motor 4 polos com escova de carvão, velocidade variável e irreversível. E LED para trabalho em ambiente de baixa luminosidade. E é um LED com tamanho bem bom. Possui um mandril super compacto com o tamanho bem reduzido. Na realidade eu não vi nenhum mandril dessa categoria ainda tão pequeno. É um mandril de aperto rápido sem o auxílio de chave com a capacidade máxima de 3 oitavos ou 10 milímetros. E por incrível que pareça, a Rígide está especificando o torque dessa ferramenta como 400 libras polegada. Que dá em torno de 45 newtons. Agora se tem realmente esses 45 newtons, não tem como saber né galera. Já falei, se alguém quiser me doar algum aparato para fazer esse tipo de medição, eu aceito. Pois esse tipo de aparelho não tem no Brasil. Tem só alguns modelos bem mequetrefe que fazem aferições de no máximo 30 a 40 newtons. E ainda mais voltado para usar com aperto de chave manual, não para maquinários. Mas vamos tocar o nosso vídeo em frente. Chega de mendigagem né galera. E eu quase implorei para vocês um aparato para medir os torques das máquinas. Mas é brincadeira. Logo logo eu vou conseguir um aí, não se preocupem. E se caso ela tenha esses 45 newtons de torque, seria algo descomunal. Dificilmente terá. Ela vai ficar entre 30 a 35 newtons. Pelos comparativos que eu fiz aqui com outros modelos, não passa disso. Não sei porque que a Rigid acabou extrapolando na hora de discriminar esses newtons. O RPM máximo na velocidade 1 é 350 e na velocidade 2 é 1500. E o modelo da parafusadeira é R8 2005. Mas fim de papo galerinha e vamos testar essa laranjinha. Vamos ver se ela tem mesmo esses 45 newtons ou não. Bora! Parafusamento sem prefuro. Vou usar o parafuso sextavado de 13 cm de comprimento. Broca de aço rápido 10 mm. Diâmetro da broca 3 quartos. Broca 3 pontas da Irving Speedbar Max com diâmetro de 1 polegada. Broca de aço rápido 10 mm. Então meus amigos, vamos às minhas conclusões sobre essa ferramenta. Ou o que eu vi e percebi nas minhas primeiras impressões. Primeiramente o que eu quero passar para vocês é que a máquina está com acabamento muito bom. Muito bom mesmo. O acabamento dela compete pau a pau com modelos da categoria como o Milwaukee e Makita. E compete também não somente no acabamento como na força. A ferramenta está muito forte mesmo. Claro que fica essa dúvida. Será que tem mesmo esses 45 newtons? Mas olha, comparado a outros modelos que eu testei, se ela não tem esses 45 newtons, chega bem perto disso. É uma pena não ter um modelo HP331 aqui da Makita para fazer um teste comparativo com ela. Pois até o momento a parafusadeira de 12 volts com o carvão mais forte que eu testei aqui no canal, incluindo o Milwaukee, que deu alt, foi a da Makita, HP331. Mas eu não tenho ela em mãos. Se tivesse, com certeza, gostaria de fazer um duelo, pois ela parece ser até mais forte. Mas não vamos ficar muito nessa tecla do acho, né? O ideal era ter as duas, não tem, não dá para ficar muito de mimimi. Mas ela realmente é muito forte. Não vou falar muito sobre o preço dela, pois é uma ferramenta importada. Mesmo que mesmo sendo importada, ainda mantém um ótimo custo-benefício, se compararmos com os modelos que são vendidos aqui no Brasil. E outro detalhe, que ela faz parte do combo R9000K, que eu falei para vocês, que acompanha ela em mais uma parafusadeira de impacto. E são duas baterias, 4A e 2A. E devido a esses 4A e 2A, são 6A no total. E aí a minha opinião é que não precisamos fazer um teste de autonomia de bateria dela, pois com 6A, dificilmente vamos ter algum problema. Dificilmente vamos usar mais do que 6A em um turno. Sendo que quando formos almoçar, é só por as duas baterias para carregar, que carregam bem rápido. Em torno de uma hora, uma hora e um pouquinho, já está carregado. E se compararmos com outros modelos de combo aqui no Brasil, geralmente é com duas baterias de 2A. Ou seja, esse combo da HID leva vantagem por ter 6A. E não vou deixar críticas construtivas para a marca, pois eu sei que tem um modelo sucessor a ela. E como eu não tenho um modelo sucessor, provavelmente alguma crítica construtiva que eu vá fazer aqui, possivelmente já deve ter melhorado no modelo mais atual. E quem está acompanhando o canal há bastante tempo, já deve ter superado as dúvidas sobre ferramentas à bateria. Pois testando aqui no canal modelos de entrada, todos os modelos sem exceção, têm no mínimo uma boa autonomia. E outros acabam extrapolando, tendo uma autonomia muito boa. Teve alguns modelos até de entrada, que chegou a ultrapassar os 300 parafusos de teste de autonomia. Mas então é isso aí, vamos ficar na expectativa de ter mais ferramentas dessa bela marca HID aqui no canal. E qualquer dúvida sobre a ferramenta, deixe nos comentários. Quero pedir caridosamente para vocês não se esquecerem do like, pois o seu like é muito importante para o canal seguir em frente. Então galerinha, caprichem no like. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho